Legendas por TIAGO ANDERSON 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 aqui em um pouquinho às vezes eu me pergunto se vale a pena voltar para o deserto e pegar subir naquelas plataformas que eram muito altas eu não sei se tem alguma coisa que presta naquelas plataformas jimite é o que é esse o tag está no basta novas antes não são muito chatos cara ou tem que parar de lutar com eles desse aqui a eu já peguei isso é verdade esqueci esqueci eu sou burro são burro um burro é a acertei clui de cada tem tempo eu estava pensando agora quando os martelos quando esses bichos estão com a qual a qual a lança pra cima desse o neném neles só que o que acontece do desse nem um pouco pra frente demais e tipo cravo ele de olho naquela lança tipo vai usa o martelo é o que eu fiz a deus a humanidade é eu acho que não é muito bonito que é seis oitenta e quatro de ataque cara nossa senhora tanto ataque sete e quatro beleza 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 mais velocidade no vídeo cara tem que ter mais velocidade tem que ser rápido cara tem que ser maratonista tem que ser maratonista tom eu odeio esses bichos porque eu lutei com eles eu acho que o luigi tá mais rápido que o mario agora com essa última com essa última upgrade ali eu acho que ele tá mais rápido que o mario ele tá atacando antes será que daqui a pouco eu posso tirar essas calças que dão velocidade pra ele e vou ai eu acho que eu não tô preparado esse é um chifão e acabou sim é assim se a tiara da prisão do pit está aqui poderia ser que ela e bowser caíram dentro do vulcão a eu não sei se eles caíram dentro mas eu acho que a gente tem que cair fora é eu não consigo computar a nossa má sorte o nosso timing está além de horrível se nós não pararmos essa erupção essa erupção nós estamos perdidos ah sim fala isso enquanto tu corre para dentro do de mim ah cuide as explosificações corra nós devemos achar lugar seguro para contemplar nosso próximo momento tá bom vamos embora então eu vou lutar com esse cara porque o que que o no cara que o no ok ok tá bom mais experiência mas eu tô vendo muitos itens aqui muitos itens tá bom eu não tô vendo nenhum timer então eu não acho que eu preciso ter pressa eu posso ir com calma ai tanubas tanubas ah vamos lá né vamos lá não consigo pular em cima dele eu nunca consigo acertar o tempo daquele tom caindo eu não consigo é impossível muito raramente eu acerto eu não tomo esses 20 de dano e mais cinco e baby bar não pô olha só que coisa que tristeza cara ai tem mais um porque tem mais um porque você faz isso comigo jogo porque você faz isso comigo não gosto de tanubas estou contemplando não lutar mais com eles mas isso é um desperdício de experiência ah 80 de velocidade cacete acho que eu vou na vida cara acho que eu vou na vida bimba doi dame para de me dar poucos bônus eu quero bons bônus ah cara eu não quero lutar com esse tanumba eu não vou lutar com o tanumba não vou lutar com o tanumba não gosto de tanubas eu tenho trauma de tanubas não quero lutar com ele sai da minha vida sai ai dammit não vi isso cara ok claro que sempre tem um tanumba com eles só para me atrapalhar tá bom tem um coisa aqui bloco um inimigo tá tu eu não me importo muito contigo tu é tranquilo como eu não me acertou esse passo por cima da minha cabeça tá bom tá bom tá bom só quero sair daqui eu não gosto de tanubas eu tô com raiva tamumbas tem aqui eu sei vamos salvar por que não vamos salvar e continuar isso ai maravilha beleza cheio de porra o que é beleza o que tem aqui tem uma cabeça tem uma cabeça gigante aqui não quero entrar nesse cano por enquanto tem uma engrenagem girando loucamente aqui porra tem uma engrenagem eu não posso jogar os bebês em cima dela que pena o que mais tem aqui tem essa outra engrenagem o que que ela faz vamos mexer nas coisas outras sem pedir permissão eu não queria ter feito isso ah ta ai só abre a porta beleza olha os bebês assaltando olha os bebês assaltando ai ai ta vamos entrar entra aqui é seguro eu acho eu acho uou 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 Oh, que violência, Baby Mario. Aqui toda solução, solução de todos os problemas para te acertar com o martelo. Bom, meio que é, mas tu não entendeu. Ah, olha só, eu tinha visitas. Eu estava tão preocupado com minha pesquisa que eu não notei vocês. O nome é Elvingard. Eu estou estudando trumps e a história dessa aqui montanha. Como todos esses caras de pedra chegaram aqui, e por que eles são tão irritados sobretudo? Esse mistério seu é a única coisa que consegue fazer meu cérebro todo apercolado. De qualquer jeito, eu estou estudando a sujeira e a terra e as pedras e tudo que há nessa montanha. É, pode ser. Eles estão um pouco, um pouco, ah, ah, escasso nos lanches e comidas. Mas, sinto-se livres para ficar o quanto vocês precisarem, ok? É, meio que está, meio que o vulcão está entrando em erupção. Ele já, já entrou em erupção, né? Meio que está explodindo já. O que deixou vocês tão, tão, ah, nervosos? Eu sei lá. Você está sacudindo o chão. O vulcão entrou em erupção? O vulcão entrou em erupção, ok. É isso aí. É, claro. Acredita agora? É, acredita agora? É, opção? Você tinha essa erupção? O que? Eu, acabei de explodir. Acabou de explodir já em alguns momentos atrás? Mas, por que vocês não disseram? O que vocês estão esperando? É, hum, ah, olha, eu achei que as galera segura. Eu achei que era segura. Ah, tá bom. Nossa, então você está me ataca, rapazes. Teus pesados, experimentos, flanceros, estritos? Oh, não. Toda, uou. Ah, não. Aquele fogo. Aquele... Flamigete vai explodir? Talvez vocês que apagaram aquela coisa antes que todo o meu lugar exploda. Oh, não. O que eu irei fazer? Põe os bens ali e daí vocês giram isso aqui sem água. Como eu adivinhei isso? Como eu adivinhei? Quatro. Tá, já deve ser o suficiente. É, hum, tudo. Tô pesado. Não foi o suficiente. Damn it. Preciso de mais água. Mais água. Sim. Ah, tô cheio de água. E isso apagou todos os tromps. Espere, água. Água faz splash. Splash apaga fogo. Alguma coisa. Eu sinto alguma coisa no meu cérebro. Oh, o que é que ele está pensando? Momento de Minêutron. E aí, eu sinto alguma coisa no meu cérebro. Só que não, né, não é, 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 tá, claro, uou, uou, ok, tá bom, né, e foi assim que ele inventou o Flood, ah, é, é, sinto muito pela casa Obrigado por brincar de bombeiros, rapaz, mas parece que meu laboratório já era Mas não se preocupem, eu uso que tem um lugar, um laboratório bem, ah, bem barato, na, na, no perímetro das florestas dos fantasmas, florestas dos bus, bulboids Mas acho que eu vou me relocalizar pra lá, por enquanto a eu tenho uma vontade de fazer alguma pesquisa paranormal a se agora escuta rapaz é perigoso para todos vocês ficarem aqui eu tenho eu tenho a sensação de que vocês logo então tchau tá bom um mario estou recebendo uma mensagem do futuro do futuro professor e é o gol do tempo eu tenho um comportamento secreto que eu não sabia esse tempo todo eu já acabei de completar a visão mais maravilhosa sim é incrível máquina vai parar toda a atividade vulcânica não importa o quão grande ou a expiração acabou de vir para mim do nada tudo como todas as ótimas fazem eu chamo de hidrogast 4.000 e 4.000 é para 4.000 significa é a quadra quadragésima milésima vez que tenta fazer quando não me deve acontecer pra vocês tem um poder de cavalo de sobra vocês estão morrendo para ver é claro aqui eu vou mandar um pouquinho de um pouquinho exemplo para vocês dobram pelo buraco no tempo segurem firmes rapaz se você apenas apertar aqui no de no super desce do professor e guia e é bombeza vamos inundar o passado vamos inundar o passado parece uma ótima idéia vamos fazer alterações diretas do passado e é ok vai solidificar o lugar e não só apagou o que claro o que isso não liga eu coloco essa nuvem com a moração do rio que eu penso que é que é o que eu estou dando a hora de demonstração está acabada o apenas queria mostrar e me exibir falo com vocês mais tarde tá bom as implicações paradoxais são realmente profundas mas pelo menos nós podemos entrar na carteira é ó esse cara entende esse cara entende a gravidade do que a gente está fazendo aqui então quer saber de uma coisa eu vou salvar e eu vou terminar esse episódio por aqui que a gente já já acabou com o futuro a gente mudou em eventos gigantescos no passado que com certeza vão ter resultados catastróficos no futuro então eu acho que está um bom ponto bom para terminar o vídeo eu espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês no próximo episódio aqui é com o vídeo eu vou deixar a ver vocês no próximo episódio aqui é só um vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí